O PESCADOR Acho que é a chave da árvore Porque 3 tem H Mulher sem o guarda-chuva Acho que a Rihanna roubou-se, pá, né? Pra fazer a música, nunca saberemos De onde eu vim? Eu não lembro daqui Ah, foi daqui que eu vim Foi dali que eu vim Ah, ótimo, então Aqui é o teletransporte pra eu virar o moleque Aqui é a... Não, eu não vou colocar a rosa porque eu tô suave Aqui é um beiço Tattletail Não sei o que significa isso Não faço ideia Fazer um pedido pra vocês Muita gente no vídeo anterior Deu 30 e... O que é esse lugar? Não tem cor É, não me diga É sério? Há um arco-íris no... No quadro, né? Ótimo Eu tenho que pintar um arco-íris, pá? Como é que é que tá falando? Tá flutuando o... O pincel e a negocinho Eu não sei o nome nem em português O negocinho que fica as tintas É como se tivesse alguém lá Ah, espetáculo Então eu tenho que dar um jeito de passar aqui pra pegar a chave Muita gente dando spoiler nos comentários Sendo que eu já pedi 38 mil vezes Pra não darem spoiler Porque é estraga, né? Tanto pra quem quer assistir e ler pra mim Sorte que não sou só eu que leio os comentários Void também lê Ele me falou Ó, Alan Nem leu os comentários daquele vídeo Que tem 38 mil spoilers Do vídeo passado Então eu não li Mas eu cheguei a ler um pouco Mas eu não li muitos spoilers Eu li muita gente falando Pele e... Não, não falaram pele, tá? Falaram pele é o nome do quadro Você não sabe essa palavra Obviamente, analfabeto entrando em ação Muita gente falando Alan, se você seguir a Mary Tudo vai dar errado na sua vida Tipo, porque eu falei pra ela, né? Que eu iria com ela Sei lá, algo assim E isso daí eu nem considero tão spoiler, né? Tipo, falar Alan, não faz a Mary não Porque você vai pegar o fim ruim Segue o Gary e tal Isso não Mas teve gente que chegou já Alan, não segue a Mary Senão, três austríacas loiras Vão entrar na sua casa Matar sua família Com uma katana Fabricada no Rio Grande do Norte Enquanto um crocodilo Morde seu pé com três É isso Vocês entenderam Os caras deram um spoiler forte Tá trancado O que é esse lugar? Podemos... Ah, eu posso dar um nome Isso daqui se chama Noite Maravilhosa E por um motivo Se chama mesmo Não sei por quê Mas é isso aí Ah, e aqui eu boto a chave Um buraco solitário De quadro Eu posso enfiar o dedo Ou enfiar a chave Se fosse menino Eu teria mais uma opção Eu acho Não foi legal isso Vamos usar a chave Porque eu acho que a chave Era isso mesmo Tá bom Aguertena Sempre em ação Devemos ver uma... Dar uma olhada em qual L, G ou J Minha mãe mandou Eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu escolhi esse daqui Tá, então é esse aqui mesmo Juggling Ah, eu não vou ler isso Espreguiça É legal que eu posso ler todos Então Eu não fiz aquilo à toa A dama no vermelho Ah, tem número Meia, dois, dez Tá Tá, mas eu tô com preguiça de ler Eu sei que vocês querem que eu leia Mas eu tô com uma preguicinha Que vocês não tem noção Nível 10 a preguiça A perdição de uma garota Era uma vez Uma pequena garota A garota Saiu com seus pais Para uma galeria de arte Mas de repente A garota percebeu Que ela estava perdida Ela procurou Pela galeria Meio apagada Mas encontrou Não encontrou nem seus pais Nem a saída Com medo Sem ajuda Solitária Com fome E com sede Ela Ela caiu e se machucou Colocando seu... Levando seu corpo ao limite A última página É uma ilustração De uma garota Né Machucada No caso Tá, isso daqui não dá pra ler Tá, eu vou ler Vai Eu vou ler o AG Que eu não vi Ô não sei o que peixe Meia, dois, três, cinco Apesar de ser Tá Uma preguicinha de ler Gente, sério Muita preguicinha Não é interessante também Só os números é interessante Então vamos ficar só com os números Né Isso daqui é o Treadless Ah, tá Ah, já tava aberto isso Então eu vou ter esse pá Aqui eu acho que eu não posso passar Eu não vou nem Me arriscar Eu vou salvar o game Não vou nem me arriscar Porque obviamente Eu não vou poder passar ali Aqui é o pescador Aqui, tá trancado Vamos ver Com o Gary Como vai? Ah, aqui Gary O que que você tem aqui? Não há saída, não há razão Tá trancado, tá trancado Tá, eu sei que tá trancado Será que se eu puxar O que que acontece? Ah, apaga a luz Muito bom Será que não tem um que eu puxo Que, sei lá Fica algo bom? Ah, ótimo Uma cabeça Esse faz muito bom mesmo Ai, eu esqueci dessa porra Caralho Ai, eu esqueci dessa porra também Caralho Ah, não Eu não devia ter feito isso Ficou da load no save Eu quase me matei aqui Porque eu sou Não sei que era balada mesmo Olhos vermelhos Tá, aqui eu tô bloqueado Meu caminho Não adianta eu vir pra cá É, não adianta eu vir pra cá Hum Já tô perdidinho Perdidinho Do jeito que só eu sei Ah, tem uma cabeça Vamos ver a cabeça Tá, uma cabeça com fluido vermelho Saindo dela Eu estou ficando Enjoado dessas garotas Dessas bonecas No caso Dá pra eu vir pra cá? Tá A menina tá com uma ereção Agora que eu vi Eu, hein Sai fora, mano Ah Ah Tem uma Ah Calma Eu não sabia disso Tá todo mundo olhando pra lá Será que eu tenho que fazer eles olharem pro outro lado? A cabeça de um manequim Pra onde ele está olhando? Pra onde ele está olhando? Eu vou tirar ele da mesa É pesado Pega do mesmo jeito Não Puta, eu quebrei a cabeça do manequim, velho Tem um gás estranho saindo da cabeça do manequim Por que não tem cabelo? Ah, eu vou deixar ele ali Porque falaram que quanto mais eu quebro, mais chance deu ter o final É algo assim Eu sabia que essa porra aí ia me matar Eu tinha certeza Vermelho é igual morte Sempre foi assim Aqui foi de onde eu vim, se pá Mas eu vou dar uma voltada só pra confirmar Só pra ter certeza, né Só pra ter certeza Ah, aqui eu já fiz tudo isso Tem umas cordas ali Nossa, que susto Pega isso, eu, hein Aqui não tem nada, né Pra eu fazer Aqui eu já fiz tudo que tinha direito Por que tá apagando? É, não adianta eu voltar, eu acho Uma janela, uma janela Caralho, porra Sai fora, maluco Ai, que susto sou eu Não rascunho Ah, não dá pra eu voltar mesmo Então Eu sempre Eu curto voltar, né Porque no It's House eu voltei tudo à toa Agora eu acabei de voltar tudo à toa Ou seja O que significa O que dá a entender Eu volto bastante Eu gostava de rebobinar a fita Quando eu alugava, tá ligado? Pra que serve você? Ah Esse buraco É aquele buraco Da sala, eu acho Agora que eu me toquei Cipá 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 é isso Eu acho Eu espero Eu joguei aquilo em algum lugar Não é aqui? Não, não é aqui Quero aquela sala A sala que tem Ah, eu pensei que tivesse jogado aqui Me leve com você Tudo bem Vamos levar a boneca Posso te levar? Tá, você não quer ir Então falou pra você Otária Não, sério Ah, a boneca Caralho Não tá muito legal isso Ei, por que você não está me levando? Eu tô tentando Ele não quer te levar Sério, eu juro Eu, o Alan, tô tentando Não me vem aqui à noite em casa, tá bom? Obrigado Não precisa vir aqui me assustar, não Eu tô tentando te levar É o Gary Por que você está me ignorando? Você me odeia? Não te odeio, amiga Eu quero, inclusive, te levar Mas o Gary não tá muito afim Ele tem um problema no braço Ei, brinquei comigo Eu conheço muitas coisas divertidas Que nós podemos fazer Mano, isso é uma cabeça O máximo que eu posso fazer é te chutar Eu acho, né? Eu tenho muitos amigos também Eu vou apresentá-los a você Agora que eu parei pra pensar Se o cara for meio doentão Tem outras coisas que a gente pode fazer com a cabeça Mas, né? Não vamos entrar em detalhes Fica aqui pra sempre? Não, não quero Obrigado Eu tenho que sair desse museu Sério Boneca Por quanto tempo você vai me seguir? Chega disso Eu estou ocupado aqui Eu não vou ser seu amigo Chutar na parede e mover do caminho Eu vou mover do caminho Porque eu sou da paz É melhor não me envolver com isso Tá, algo Tá, tá trancada Take me Tá bom Eu quero te levar Você não quer Então não posso fazer nada Partiu pra próxima A vida é bela Ah, ó Espetáculo, viu? Do jeito que eu gosto mesmo Preocupação Juggling é Malabarismo Malabarista Malabarismo Tanto faz a mesma coisa Vara de pesca Ah! Os quadros estão Parecidos com o que tem na sala delas Que a Ibi tá Porém, eu acho Porque aqui tá Fishing hook É, tá o de pesca Lá elas tem o pescador Eu acho Sei lá Vou colocar a rosa aqui Pra recuperar tudo E salvar o game Salvar no 2 Então Ah, noite maravilhosa Profundeza Então acho que eu acertei na cagada Aquele noite maravilhosa Pedestal de algum tipo Colecione 7 bolas da pintura Então a sala ficará colorida E sua ponte será feita Ah! Bolas de pintura Eu me pergunto o que eles são Ah, então eu tenho que procurar as bolas de pintura Muito bom mesmo Ah, achei uma já Sem olhar os livros Como que eu empurro isso aqui? Tem como? Eu poderia mover Mas não posso Entendi Muito sentido Por que que você não pode mover? Então será que eu posso passar pela parede aqui? Não? Não Vamos ver o olho Ah! Enlightenment Esclarecimento É que lá tem um ouvido O que que tá escrito aqui? No checking out books Não posso olhar os livros Tá, não entendi No checking out books Bucks? Não, books Por que eu falei books? Star books Star books Terror Estar sozinho Tá, o resto tá Eu espero que Ibi e Mary estejam bem Bem, contanto que elas são as duas juntas, né? Eu acho que elas vão ficar bem Os essenciais da cor Descreve o uso da cor Olha Ah! Ganhei uma cor É algum tipo Talvez seja uma bola de pintura Peguei uma bola de pintura Sumiu Por que que sumiu? Mas eu peguei a bola de pintura Wrist watch Ah, um relógio para o Relógio de pulso Tá, não sei o que eu tenho que fazer aqui Então eu vou vazar Porque já perdi muito tempo nessa porra Eu não tenho paciência Ah! Ah! A bola de pintura já vai direto pra onde eu quero Profundeza Ah! Será que eu tenho que mudar os quadros? Tipo mudar a orelha com o Ah, não sei Não sei O que que é isso aqui mesmo? Ah, profundeza Isso daqui tá Ah, mais uma Na cagada Tá ok, né? Não tava aqui antes Mas se você Como é que é? A massa dura Massa dura? Massanete Massa dura Caraca A maçanete está extremamente helada A massa dura Espetáculo, né? Puta que pariu É o bonde da massa dura Eu não quero ficar muito tempo aqui É, eu também não quero Vamos vazar aqui Tô na merda, né? Ah! Ah! Que ano Não! Por que você me deu um soco? Porra, eu tenho que ver o ano do juggler Juggler Ah, não! Eu sei que tá errado Eu sei Não precisa me bater Caralho, filha da puta Calma Qual que é o ano do palhaço ali? Onde que tinha os números? É aqui? Ah, não! É no livro É no livro É no livro Qual livro? Onde tem livro aqui? Eu não lembro Agora eu tenho que ir no livro Pra ler Juggler Então é o J Ótimo J 6223 Ótimo 6223 É o juggler J Então a gente vem aqui Vem cá 6223 Se tudo, né? 6223 6223 Eu espero Correto Ganhei uma bola Muito bom Bola azul Espetáculo Você não quer a idade sua também, não? Não quer saber? Ah, ótimo! A cabeça tá aqui Muito bom Ótimo Assim que a gente gosta, né? Uma cabecinha de leve Uma boneca perturbadora Ei, o que você está fazendo? Eu quero brincar também Amiga Sério Não vamos brincar, tá? Vamos nos restringir a não brincar Tá ok? Tá ok então Quero só saber como é que eu pego isso daqui Cabeça Você podia me ajudar A cabeça podia me ajudar É isso mesmo que eu queria Teorias Cabeça Sério Olha Você quer me matar? É sério Cabeça Pega a bola ali Na moralzinha Ei Eu vi uma cabeça ali em cima Eu juro Não, eu tô louco Se pá Melhor não falar nada Você não quer brincar agora? Tá, o que eu passo? Porra Falta muitas coisas Não tá pedindo uns números aqui não? Porque eu jurava que pediria uns números Tá trancado Espero que aquela sala Essa sala aqui tá Tá zoada Ah, tem um guarda-chuva na sala Mas eu não posso ir lá Porque Porque eu vou morrer E aí? Bom, tá salvo, né? Deixa eu salvar o jogo Eu vou me matar lá Pra ver o que rola Nossa senhora Já tô na merda Ah, é só quando eu ando Que eu perco vida? É só quando eu ando Que eu perco vida Ah, morri É só quando eu ando Que eu perco vida Espetáculo Então Calma Então Vamos lá Se é só quando eu ando Eu posso vir aqui Pegar a bola Ok Agora dá tempo De eu vir aqui Não tem ar É, morri de qualquer jeito Tá Mas Isso é Não Não Eu não quero dar nenhum game Ai, caralho Caralho Eu não quero dar nenhum Eu vou cortar o vídeo, gente Se eu lembrar Porque eu sempre esqueço, né? É incrível Eu não quero dar nenhum game Eu não quero dar nenhum game